Trabalhar que é bom aí ó, nada, vai ó, terça-feira, ó o Cunha trabalhando aí ó, terça-feira aí ó, chinelinho E bebo já logo cedo ó, 8 horas da manhã, bebo, chinelinho, bebo, é pra acabar mesmo, negócio desse Nós trabalhando Cadê a ruelona daí? Ali ó, aquele parafuso é com a ruela já ó Então esse aqui tem ó Esse aí é da livre Não, esse é o grosso, do coxinho do radiador 19 Esse aqui é o grosso, esse é do coxinho Aí tem que achar outra ruela dessa aí ó, outra é Fechar outra igual a essa aqui pra pôr do lado de lá E tchau, obrigado